O bebe, a bebe... Por favor, vai, ovelhas. Gente, os homens também, né, assim, não vai ser de ninguém, meu, assim, os homens e as mulheres fazem som de ovelhas femininas, por favor. Não, homem faz ovelha de bode. That's it. Mas é o seguinte, precisando de ovelhas compridas, assim, aquele bebe que se estende, esse bebe... Um bebe longo, uma introdução da música. Subamos logo, pelo amor de Deus, senão esse negócio não começa, vai. Ovelhas, compridas, femininas, feitas por homens e mulheres, crianças e cachorros, vai. Isso aqui. É... O que é 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 o É a hora de você assumir Baby, baby, não é que você chorar Quando alguém está perdido Procurando se enfrentar Baby, baby Procurando se enfrentar Que isso na cabeça E o resto não vai dar Baby, baby, não é que você chorar Baby, baby, não é que você chorar Baby, baby, não é que você chorar Mas se que cansa My possono não é que você chorar Baby, baby, nem sei Música E tudo o meu pai me desfile, filha, você é a melhor da família, agora é a hora de você assumir. Música 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 Música